do Rodeio de Jaguariúna. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Oi, Felipe. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham exatamente, viu? Inclusive, destacando um imprevisto que aconteceu durante o show dos sertanejos Fernando e Sorocaba. Eles subiram ali ao palco do Rodeio justamente pra cantar, né? Fazer aquele espetáculo pra mais de 40 mil pessoas. Só que teve um contratempo. O que que aconteceu, viu? O pessoal que trabalha pra eles, né? Que iam tocar ali na banda. Na verdade, tiveram um problema e não conseguiram embarcar. Qual foi o problema? O problema relacionado com o mau tempo lá no sul do Brasil. Por causa disso, o voo atrasou. O avião não conseguiu decolar no horário certo, né? A decolagem não aconteceu. E aí, eles tiveram que tocar no famosa voz e violão. Aquele show acústico de fato, né? O que que aconteceu, então? Sorocaba, ele deu inclusive uma entrevista exclusiva pro band.com.br. Ele disse ali que ele enalteceu o parceiro Fernando e lembrou que topou fazer aquele show ali sem qualquer tipo de apoio, só na voz e violão, que ficou muito feliz com a galera, viu? Ele disse que não é o que ele queria, não é o que tá acostumado, mas fazer um evento com voz e violão realmente dá um friozinho na barriga. Então, ele agradeceu demais o pessoal que participou, né? Que ajudou também ali no gogó e fez um verdadeiro espetáculo, viu? Claro, precisou de um jogo de cintura ali que foi necessário e o público gostou demais, viu, Felipe? Vamos ouvir um pouquinho do Fernando Sorocaba. Vamos lá, vamos lá.